Estamos aqui num apartamento com 350 metros quadrados, por uma linda família de pai, mãe e três filhos. Um quarto de princesa muito elaborado, nós colocamos a linha básica da Delano Atelier. E aqui o conceito é criar um espaço gourmet integrado ao grande living onde nós estamos agora. Para essa integração, nós buscamos a Delano Atelier. Eles têm essa linha de marcenaria clássica, muito bacana. Traduz o ambiente e o espírito que a gente queria para esse projeto. Diferente do espaço gourmet com linhas mais clássicas, nós criamos essa cozinha, também Delano Atelier, super contemporânea, a pedido da família. Toda em vidro, vidro azul cobalto. E o mais bacana é que nós temos um painel de lousa que você pode escrever as mensagens para a família. Muito legal!